A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A fé é ter unidade, para o que só tem o que for O las que tu és, já tem o mundo O las que teus, já tem O las que teus, já tem o mundo O las que teus, já tem O las que teus, já tem o mundo Você não sabe, o medo do olhar É o que dá, o que tem a durar Você não sabe, qual é que se escondê Que viva a ponteira, que não fez A cada fase, a cada dia, na rua escura Nunca terminar Já vem de cedo, é o que te espera De deixar esboçar De la puente, a minha cabeça Con o que teus, já tem De la puente, a minha cabeça Con o que teus, já tem De la puente, a minha cabeça Con o que teus, já tem De la puente, a minha cabeça De la puente, a minha cabeça Vem deslizando o fogão, vi deslizando o apoio Teste minha e desliga, nos afastar, nos um pouco da vitória Deu no março, vem em mim, tua caraca e eu Deu no março, vem em mim, tua caraca e eu Dê-não, mas o velho, se desistir, volta, se desistir Hoje, a boia, se desistir, aí fica, no da volta, no do contra de história Dê-não, mas o velho, se desistir, do a barcará, vai ir ó Dê-não, mas o velho, se desistir, do a barcará, vai ir ó Dê-não, mas o velho, se desistir, do a barcará, vai ir ó Dê-não, mas o velho, se desistir, do a barcará, vai ir ó